Filhotinhos de Teletubbies, e aí filhotinhos de Teletubbies, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Rodrigo Fleming do canal Fleming Games e eu tô aqui com esse jogo sensacional, espetacular, super mega power lançamento da semana Far Cry 6, super esperado Vou fazer a primeira parte aqui, vamos ver Tô vendo a galera falar que é mais do mesmo, não sei não Vamos dar uma olhada aqui, né? Vamos entrar, gosto muito da franquia Far Cry Vamos lá? Vamos de novo o jogo Então, bora lá, filhotinhos de Teletubbies, novo jogo Selecionar dificuldade, modo ação É possível alterar essa configuração a qualquer momento Modo ação, essa experiência clássica de Far Cry, recomendada para a maioria dos jogadores Os inimigos causam mais dano e você demora mais para se recuperar Vai precisar de estratégia e criatividade Modo história, essa experiência vai caro para os jogadores que preferem se concentrar em histórias por ação Divertido para qualquer nível de habilidade Você sofre menos dança e recupera mais rápido Aproveite a ação com pouco risco de morrer Ah, vamos de modo ação, né? Senão, perde a graça Bora lá Tchau, tchau, tchau Meus hieranistas Venho a vocês armado com a verdade Por tempo demais, nosso país foi roubado pelos políticos Mas vocês elegeram uma visão, uma cura, uma estrada para o paraíso Vivertido, Vivertido, criado pelos nossos próprios cientistas brilhantes O tratamento de câncer mais eficaz que o mundo já viu Fruto do nosso precioso tabaco Modificado com o fertilizante mais puro, Vivertido É a chave do nosso paraíso Mas nosso paraíso tem um custo Isso nossos inimigos jamais entenderão Yara não me elegeu para fazer o fácil Mas para fazer o que é certo Assim, com foco renovado Estenderei o recrutamento do paraíso Yaranistas de toda a nossa ilha Escolhidos para produzir, viver o suficiente para curar o mundo E salvar nosso país Esses Yaranistas Serão escolhidos por um sorteio Até mesmo o meu filho Diego poderia ser sorteado E como o Yaranista que é Desliga essa meta Exatamente É bem isso que o Castilho quer Chega de política, linda Você acha que o recrutamento está levando Yaranistas? É só os párias, os pobres, órfãos, como a gente Ele ressuscitou a escravidão em Yara Não pode virar as costas Peraí, você abandonou a gente Fugiu para a selva com um bando de guerrilheiros Libertad E agora voltou para recrutar gente para a cruzada maluca da Clara Garcia? Qual é essa nossa grande despedida? Dani Fala alguma coisa, porra Vamos lá Dani Rojas Pode ser um homem, pode ser uma mulher Vamos de Dani Rojas Feminina Eles erraram meu nome Dani Você pode ajudar a Libertad Tem treinamento Terei tido uma carreira militar se não fizesse tanta besteira Só vem com a gente, Leta Porra Você nunca escuta, Dani Aí, hora de... O barco está esperando Drinks no México Jantar em Miami Conha Apagou isso do caralho Não pode ser só isso Porra, você está armada? Oiê, sabe o que está rolando? O fim do mundo Recrutados para o serviço Vocês vão ajudar a reconstruir o paraíso Puta merda Que morrer é essa? Recrutados para o serviço Vocês vão ajudar a reconstruir o paraíso Nós vamos, todos nós Ale Rojas Ale Rojas Se abaixa Foda-se o castilho Ale Rojas Recrutados para o serviço Recrutados para o serviço Vocês vão ajudar a reconstruir o paraíso Dani, vamos vazar Agora Uba, você vem Promete, Leta Sim Vamos, Dani Vamos lá Vamos lá Começou Esperando Galera, inscreve-se no canal Deixa o seu like E aperta o sininho E aperta o sininho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Recrutados para o serviço Vocês vão ajudar a reconstruir o paraíso Vamos lá Se abaixa Gráficos tão bonitos Gráficos tão bonitos Gráficos tão bonitos Ai meu Deus Me vira Já não durei muito Já não durei muito Acho que eu tinha que ir um pouco mais stilt, né Vamos lá Achei que eu ia conseguir sair correndo Vamos de novo Vamos de novo Vamos lá Vamos lá Faltou eu ir mais devagar, né Por aqui é onde, minha filha? Cadê você? Ai meu Deus Cadê você? Deve estar aqui Aqui, vamos devagar Aqui, vamos devagar Ah, você está aí Estou te procurando Amar minha Só eu queria E não ia fazer mal para ninguém Só aqui não está de brincadeira Precisamos atravessar aquela praça Vamos ver a gente Não, não vão Ouvindo Não, não vão Ouvindo Vamos, tio O que eu faço? Aguada em fora em suas casas Algum de evidência será respondida com força letal Resultado que não acaba mais, Lita Então vamos pelo menos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vixe, meia Vixe, meia Vixe Falta você para mim Essa porta Esgotão, esgotão Famoso esgotão Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quase lá. A saída fica ali na frente. Boa. O barco não vai esperar pela gente. O que você está gritando aí? O que você está gritando? O que você está gritando? O que você está gritando? Vai, vai, vai. Vou, vou, vou. Flita, tiro o laser. Quem não for recluta, fique em casa. Esperança está em confinamento por ordem... Ai meu Deus. O que você está gritando? O que você está gritando? Você está gritando? Sim. Tem uma terrorista no meu outro lado. Desculpa, desculpa, desculpa. A gente não quer confusão. Sem confusão. O que você está gritando? O que você está gritando? Admira, você está gritando? Olha só. Oi, você está grátis. Quase, hein? Tá vindo lá. Cade a porra da polícia? Eles vão ficar só olhando o exército matar todo mundo? Eles são a polícia. La Noche de la Muerte. Não correu ou não? Vamos correr. Continua, Neta. Estamos quase lá. Tô indo, tô indo. Tô fazendo o que dá! 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 Por favor, a gente precisa entrar no bar. Vovó, o que eu vou fazer com cartões de beisebol? Você faz ideia do valor disso aqui? Deixe a gente passar. Oi! Marco! Sempre fazendo novos amigos. Dani, tá atrasada. Cadê o Alejo? Ele abriu mão da passagem. Pela família. Mentira! O Alejo é órfão. O Alejo não vai mais a lugar nenhum. Bora, Marco. Solta eles. Vamos. Excelente. Que bom é essa, Cical? Deixe-nos passar. Graças. Não esquenta com isso, Chiamako. Aqui... É tudo que eu tenho. Isso tá errado, Dani. A gente devia tá lutando, não correndo pros Yankees. Lita, o Alejo te deu um presente, porra. A gente sobrevive. Que nem no orfanato. Que nem na academia. O que foi isso? Por favor, não, não. E com barco de perto. Não, não, não. Ih, deu ruim. Suaee! Não, não. Ih, não. 攝 foi. Ah! Muito mais. Ahnante... Dizinho. ser el presidente. Meu pai adorava pescar. Usávamos um barco parecido com este. E a gente pegava os peixes e depois os soltava. Ele dizia, não estamos aqui para encher a barriga, miro. Nós viemos atrás do desafio. Exceto quando fiscava um Marlin gordo e suculento. Aí ele ficava orgulhoso demais para soltá-lo. Seu tirano! Você envenenou Yara, envenenou o seu filho! Eu peguei um belo peixão hoje. Não peguei, Diego? Diego! Ah, não. Eu peguei você, Iro. Agora é hora de levá-lo para casa. Não quero mais nada disso, papá. Não temos escolha. Solta eles! Podem trabalhar, fazer viver o... Verdade ou mentira? Verdade. Eles poderiam ser bons trabalhadores. Poderiam reconstruir o paraíso. Porém, se você não quisesse a morte deles, jamais teria pisado na porra desse barco. Treze anos de idade. E o Diego já tem tanta compaixão pelo povo. Esses peixes... Nós pegamos e soltamos. Caralho, o que aconteceu? Meu Deus! Eu estou fodida! Vamos, vamos! Corre! Caralho! Lita! Não sinto minhas pernas. Porra, Lita. Isso é tudo minha culpa. Meu celular. Esquece, Lita. Meu celular. Esta é a praia, Dani. Só pode ser o destino. Que? Ela tá escondida aqui. A Clara. Libertad. Julio. Porra! O Julio. Tá tudo aqui. Levo meu celular e segue o código como na infância. Pode parar. Lita. Espera, eu vou buscar ajuda. Dá isso pra ela. A Clara vai te ajudar. Não tá vendo. Você que é a sortuda, Dani. Você que é a sortuda. Lo siento, Lita. Não tá vendo. 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 Início bem legal, bem tenso, bastante tenso, bem ao estilo Far Cry de ser, jogo bonito, jogo bem feito, jogo formoso, vamos lá, vamos mais um pouquinho aqui O que temos aqui? É, é um, é, claramente um novo Far Cry, né, um novo Far Cry, com as características de um novo Far Cry, os gráficos estão bastante bonitos, né, floresta bem detalhada, iluminação legal Vou pegar uma muniçãozinha aqui, né Braçadeira azul, deve ser da Libertad Mala de munições, né, então Lo siento, é provável que a sua família nunca descubra o que aconteceu com você Achei que ia ter uma munição aqui, mas não tem nada, não Eita Quem tá atirando? Melhor ficar quieta Só pode ser por aqui Vocês fedem a traição, são podres por dentro Cunho Uma patrulha Eu senti o cheiro Foi por isso que você morreu E agora eu vou reportar isso Você Seu corpo É É A famosa crueldade do Far Cry Vocês são um pedaço de carne para eles Não sou a única que tá procurando a Clara Ok Mais um Mais um Que já era O que é isso? Pode ser útil Calças de munições Equipamento Equipamento Vamos lá Ah, legal Bacana Bacana Dá pra você trocar Roupas, eu não lembro, acho que não tinha isso nos outros Far Cry, eu tinha Sinceramente Não me lembro, só lembro de armas Mas não lembro de De roupa E outros itens Ou eu tô ficando doido Comenta aí se eu tô ficando doido que eu não lembro mesmo Não se esquece de se inscrever, deixar seu like, apertar o sininho aí pra ajudar a gente Perfeito Tem que trazer novidade Nossa Eu aqui falando besteira E o porcão aqui, ó Quase me matou o javali Será que dá pra tirar a pele dele? Igual nos antigos? Aparentemente não Aparentemente não dá não Então, caminha por ali, mas Tem uma trilhazinha alternativa aqui Ou eu tô ficando doidão Tem sim, mas Acho que é melhor eu seguir por lá mesmo Mais um jovem morto Ah Faz tempo que eu não uso um desses Fica lá, né A Clara não quer receber visitas Vai mostrar sua cara antes de atirar em mim? Sou a Dani Amiga da Lita Silêncio É a única sobrevivente? É a única sobrevivente? Me responde Responde Você é a única sobrevivente? Sim Sortuda A Lita sabia dos riscos É tudo o que tem a dizer? Você tá aqui, é o que importa Espera um segundo, irmã Eu vou dar o fora de Yara E tá esperando o quê? Preciso de um lugar pra ficar, uns dias Libertad não é caridade, irmã A Lita falou que se ajudaria E também falou que você não era covarde Come merda Você é órfã, sim? Amigos podem ser mais próximos que família Lembre-se, Dani O castilho fez de você uma órfã Por que quer correr? Eu vi o castilho mandar matar um barco cheio dos nossos Fujam pro mais longe possível desse psicopata Todos vocês Quando a tirania é lei, a revolução é a ordem Citar Bolívar não vai te salvar É do Pedro Albizo Vai salvar Yara com uma biblioteca? Tem uma lista Eleições diretas, liberdade de expressão, páreas livres e Yara livre de castilhos Simples? Simples? O castilho tem, o quê? Trezentas mil tropas? Nós somos seis guerrilheiros fudidos e você? Com uma bala na perna Não acredita em mim? Então observe Nós atacamos a ilha a partir da nossa base Era pra ser uma operação simples Atacar uma plantação de tabaco do Viviro, pegar combustível e ir embora Mas era uma emboscada e fomos reduzidos de 60 a 6 pelos soldados Você precisa voltar pra sua base Sim, mas a ilha tá cercada por um bloqueio Não temos barcos nem equipamentos suficientes E não vamos sair daqui até que a plantação de Viviro seja reduzida a cinzas Mas somos guerrilheiros Conhecemos essa terra com uma palma da mão Você já conhece as nossas rotas Elas foram construídas pelas lendas em 67, espalhadas como uma teia por Yara Agora são nossas As rotas da guerrilha são ótimas pra emboscar soldados ou se esconder numa perseguição Pode usar as provisões que achar nelas se precisar E isso tá certo mesmo? Esse mapa é velho pra cacete Feito pra turistas É, tá desatualizado, mas tem regiões, municípios e pontos de interesse de Yara Você se acostuma Agora preciso cobrar uns favores dos moradores locais e arranjar um barco E você precisa achar o Juan Cortes pra mim Quem? Alguém capaz de ensinar um guerrilheiro a lutar como o Miu Você sabe que eu não sou guerrilheira, né? Falou isso pra Lita Você vai ter comida, cama e até um barco pra você ir pros braços dos Yangs Mas vai ter que pagar em balas e sangue Você pode atirar, então atira Relaxa e me avisa quando quiser pagar o aluguel Eu vou lá Pelo jeito, vamos pra primeira missão, né? Vamos pra primeira missão aqui Dani Vamos lá Vamos lá Sem conversa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olá Olá Vamos dar uma olhada no mapa aqui Aqui as trilhas Sempre em azul são as trilhas, ó As trilhas de guerrilheiro sempre tem umas plantinhas azul, marcações azul Fica mais fácil, né? Dani O receptor tá funcionando? Consegue me ouvir bem? Perfeitamente Esse lance de espionagem funciona, Clara Isso eu admito Bem Deixa a arma guardada se não quiser arrumar a encrenca Principalmente nas áreas com vários soldados Sim, entendido Escolha suas batalhas com sabedoria Suerte Como guardar a arma? Bom Olha... Agora tiro, porrada e bomba. Agora dá pra dar uma... Uma disfarçada aqui. Eu também estou procurando o Juan Cortez. Deixa ela lá. Ele está num bar. Ah, ali ó. Aquele ali tem cara de Juan. Hoje a gente vai beber na pior cantina de Yara. Ou seria a Colômbia? Deixa a garrafa. Menos trabalho pra você. De nada. Guapo, me escuta. Regra 16. A revolução de um guerrilheiro nunca termina. Tem sempre outra guerra, outra cantina, outro garçom horroroso. Eu não estou... Ah! Isso aqui não é o zoológico, vovô. A Clara me mandou te achar. Sim. Eu aprendi faz tempo a nunca dublá-Vela. Como você também vai. Ei... Te conheço? Acho que não. É, te conheço. Parece que eu tô olhando no espelho, Guapo. Do que você tá falando? Esses olhos, guerrilheira. Você sentiu o gostinho? Logo, Baxchak é uma heroína. Mas vai acabar virando uma viciada. Que nem o Ancordes. Caralho, mas que perda de tempo. Sabe, Assovia? Mas o quê? Ah, cê não sabe, Assovia. Cunho! Pela pinga! Traíra, desgraçado. Você vale mais morto que vivo. O que foi isso? Sim. O Guapo tá apaixonado por você? E eu estraguei a única cópia do... Bueno, mis sócios. Vámonos! Mais uma vez, nós abusamos da hospitalidade. Cara, os personagens da série Far Cry são os melhores, né? São sensacionais. Mais uma figura. Não vou durar muito tanto, né? Não. Um ataque. Um ataque. Não. Sou aideira. Não, desculpa. Não, desculpa. Co 자. E o guapo tá ali, ó Só atacando a galera Não sinto o guapo não, cara Eita Chuta o guapo não Chuta o guapo não, que eu já gostei dele, hein Eu tô bêbado, mas não tô tão bêbado assim Vá indo que eu já vou, velhote O guapo quer ser seu amigo Ou talvez só esteja querendo dar uma cagada Só tem um jeito de descobrir Fazer um carinho no guapo Anda, vou mudar o fora daqui, guapo Vamos lá, guapo Dá pra ver que já usou uma arma Olha O Juan tá falando Dá pra ver que já usou uma arma antes Qual o seu nome? Dani, a Clara disse que você é uma lenda Ex-KGB, ex-CIA Meu passado é mais sujo do que seu histórico de pornografia Alguns homens dizem Que não se faz uma omelete sem quebrar ovos Pois Juan Cortez quebra países Mas, espera Novo plano, Dani Vamos O plano é voltar pro acampamento da Clara Onde é que você tá indo agora? E agora você quer que eu roube coisas pra você? Pálvora e junta supremo Cerveja e perseguidor de gambiar Vou te ensinar a fazer umas merdas pras armas Porque fazer merda pras armas é legal E a regra número 9 Sempre use a ferramenta certa pro serviço certo Você vem comigo? Nem pensar Você tem o Guapa Se quiser fazer estrago Leva ele contigo Mas se quiser ir na maciota Deixa ele aqui Aquela coisinha fofa Adora fazer maldade Pulou aceito Vamo lá, Guapo Pelo menos você tá aqui pra ajudar, Guapo Vamo lá, vamo lá Com arma ou sem arma O exército vai atirar em mim de qualquer jeito Abaixa isso Agora Ataca, Guapo Vai, ataca, Guapo Ataca, Guapo Só tô percebendo que o... Nosso amigo Guapo É de grande ajuda Vamo roubar os suprimentos Mas que merda você tá fazendo com isso, Juan? Talvez isso seja útil E... Mais um Mais merda pro Juan E... Vamo subir aqui E... Mais um É assim que eu gosto Feito Achei suas merdas, Juan Bom trabalho, Dani Agora anda logo A gente precisa voltar pro acampamento da Clara Eu tô falando isso faz tempo Ok, já conseguimos o suficiente Bora Qual é dessa tralha toda, hein? Construindo algo? Paciência Regra número um Um guerrilheiro tem que saber Espera Feito uma aranha Ou um cereal Mas me diz Como é que você veio parar Nesse buraco Eu tava num navio de refugiados Não chegou muito longe Sim, sim E eu vim pra cá no helicóptero Pra nossa pequena invasão de saúde Me derrubaram enquanto eu voava Mas e aí Me conta a sua história Orfanato em esperança Depois do exército Não sou a guerrilheira Só tô ajudando a Clara Até ela me tirar dessa ilha Regra número 20 Uma vez guerrilheira Sempre guerrilheira Chega dessa merda Tarde demais Você já mergulhou de cabeça E agora não tem mais volta Não tem outra opção A América é minha opção Aham, você acha que os americanos Querem algum Yarense? O sonho americano É só pros americanos Você não desiste, né? Não O guapo odeia desistir Conho Se você tá tão perto Por que ele tá me seguindo? O guapo segue aqueles Que mais precisam Que nem aqueles cães Terapeutas A sua preciosa Pode confiar sua vida ao homem É Acho que ainda é um pouco cedo Você tem ideia Você falou que seu helicóptero Foi derrubado na invasão Dá pra consertar? Olha lá o guapo Muito bom Muito bom Não, eu Tá quebrado Estou consertando aos poucos Paciência Chegou a hora De Juan Cortez Te ensinar a criar Alguma coisa Eu já falei da regra Acabou de falar Sempre use a ferramenta certa Para os serviços Esse é o novo Ok Chinelão Permudão Chapeuzinho Tem quantos lá A lenda retorna A lenda precisa ir-me já Quem é a reva Quem é ela? Ela era uma jornalista Que ousou chamar o Anton De fascista Agora ela é uma párea Escrava do paraíso dele E não é a única Dani Tá na hora de aprender sobre gambiarra Eu tinha seis anos Quando botei um motor de motosserra Numa bicicleta O bloqueio me obriga A fazer gambiarra Todo santo dia Isso é sobrevivência Para um guerrilheiro Gambiarra não é só se virar com o que der É causar caos Com tudo que tem em mãos Vai falando A melhor arma de um guerrilheiro É a bancada Vai Dani É hora de se acostumar com ela Vamos dar uma testada naquelas armas Não é por nada não Mas o seu fuzil está meio básico Vamos dar um jeito nisso Vamos melhorar Regra número nove Sempre use a ferramenta certa Para o serviço certo Nesse caso É pólvora e sucada Às vezes eu passo a noite Em claro e pergunto Como? Posso matar a gente mais Excelente Agora você pode estourar inimigos Que nem melancia amadora Tá Vamos ver o seu outro fuzil Eu tenho outro fuzil Digamos que o seu alvo Se lembrou de usar o capacete E o colete Esses projéteis Passam liso E atravessam o Kevlar Que nem merda Saindo de cu de ganso Legal Agora você tem Seu próprio estoque De crimes de guerra Super velozes Vamos ver os seus acessórios Hora de fazer Seu primeiríssimo silenciador Isso transforma um bang No bang Viu como foi fácil? Agora você pode atirar na cabeça dos inimigos Na malandragem Feito uma verdadeira babaca A bancada é sua amiga, Dani E essa é uma amizade colorida Gostei Porra Porra Fazer coisas é viciente Com essa bancada Dá pra construir uma nova Yarn Qual é a história daquela guerrilheira nova? Não sei É alguém lá de esperança Bom galera Opa Pera aí Gambiarra Aquisições de itens E materiais Pneira Para a perversão As armas Gambiarra Roube materiais Da caixa de suprimentos militares Caça animais Para trocar carne Por materiais Legal Tá pronta? Hoje o professor Vai te mandar Numa excursão Só que essa excursão Vai ficar para um próximo vídeo Galera Deixa seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Para ajudar E A gente se vê No próximo Gameplay Desse jogo sensacional Gostei hein É mais do mesmo Mas eu queria mais do mesmo Com novos gráficos Opa Vamos roubar Já já Aquele abraço Para vocês moçada Tchau tchau